Como eu falei na coletiva, foi um choque muito duro para todos nós, mas no futebol são coisas que acontecem, a gente, claro, a gente merecia muito mais aquele jogo, mas felizmente ocorreu, então a gente teve que virar a página e eu acho que o grupo reagiu de uma forma muito positiva e como vocês puderem ver também, os jogos no Brasileirão a gente tem se entregado de forma 100% mesmo e tudo tem saído muito bem e espero continuar dessa forma aí para estar sempre tendo vitórias e tudo mais, porque faltam poucas rodadas ainda para a gente conseguir o nosso objetivo. E esse objetivo dá para ser o título ainda? São oito pontos para o Palmeiras, vocês acreditam nessa possibilidade, Anderson? Com certeza, desde o início, até quando a gente não estava nessa colocação, eu sempre acreditei, sempre falei em todas as entrevistas que eu sempre dei, eu falei que o meu objetivo aqui era de conquistar títulos e eu vou acreditar até o fim. E agora que a gente está mais próximo, eu creio que com o empurrão da torcida também, que é muito importante, eu acho que a gente pode se conquistar esse título, mas vamos de passo a passo, encarando cada jogo como uma final, eu creio sim que a gente pode chegar lá.